A Receita Federal liberou hoje quase um bilhão de reais em restituições de lotes residuais do Imposto de Renda. São pessoas que caíram na malha fina em anos anteriores, mas que acertaram as pendências. Os exercícios vão de 2008 a 2014. Mais de 472 mil contribuintes vão receber a restituição. As consultas ao lote residual do Imposto de Renda podem ser feitas no site da Receita ou pelo telefone 146.